E capsulando nosso último episódio O que era pra ter sido Uma simples reunião De um evento de RPG num shopping Acabou se tornando Numa situação tanto quanto bizarra Com todo mundo sitiado dentro do shopping E até que Na situação final Nossos bravos jogadores Estavam presos Dentro de um shopping Ou melhor, dentro da lojinha do shopping Certo? Supermercado Supermercado, exatamente Certo, o Leandro matou uma pessoa O Leandro matou uma pessoa, é importante O cara que está mais na frente Da distribuição de XP, o Leandro Não falem assim Apenas fiz um teste Bem sucedido A gente terminou Dentro do mercado, não foi? Isso No mercado Eu que eu estava com a criança Para o Leandro não matar ela também Só está com a criança que eu peguei ela Aliás, como é que está a criança? Ela está amarrada, né? Não, está amarrada não Está amarrada não Eu me lembro do Leandro ter amordaçado ela Eu desamarrei, eu desamarrei no final Falei, vou desamarrar ele E vou ficar segurando na mão dele Uma atitude nada suspeita Está me faltando um Benê Já me dei esse Benê? Está não, está todo mundo com 3 Está todo mundo com 3 Exatamente, eu mei é 4 Ah, você tem o quê? Eu tenho sorte E você? Você tem sorte? Eu tenho sorte Na vida real Na vida real você tem sorte também Sim Então vamos lá, Rafael Tem um Acho que não sei se você tem Deixa eu ver aqui na sua ficha Mas a gente tem uma perícia chamada Sorte Tudo bem Certo? A minha é de 12, né? Não, a sua é de 6 Mas moço é só pau para toda obra O botão D4 Ah, ué Pó para toda obra Não quer dizer que você tem sorte, cara Tudo bem Eu vou aceitar Tá, então Aqui Estou lhe entregando mais um aí Mas você tem D6, tá? Deixa eu colocar aqui O final é perícia Ó, Rafael Pronto Está certo? Bom Já estamos Por volta da meia-noite O portão Que dá acesso Da loja Tanto para o shopping Quanto aqui Para Para essa parte de saída Para o estacionamento Ele está Ele desceu E começa a tocar uma sirene Por todo o shopping Enquanto Loses Vermelhas Ficam piscando Tá Vocês fazem alguma coisa Excepcional Nesse período? Vocês querem? Eu vou procurar alguma coisa No mercado Que sirva Ou de arma Branca Ou se for um mercado Mais evoluído Que já Estamos em 2022 Vai que já legalizou tudo Arma de fogo Bolsonaro aí O bolso está aí, cara Né? Eu vou Eu vou Fazer Qual que é o plano A gente fugir daqui? Já nem lembro mais Então Na verdade é Vocês entraram aí Né? Vocês ouviram Muito tiro Vindo do lado de fora O Leandro Tinha visto Isso O Leandro tinha visto O pessoal Vindo por aqui E uma galera Vindo por aqui Aqui Tá Eu vou Eu vou usar meu MacGyver Pra prender a porta De alguma forma Assim Pra segurar mais tempo Né? Tá, cara Você Vou enrolar lá Com alguma fita Tá Beleza Você pega as coisas Que tem no mercado Lá E eu faço Uma barricada lá Beleza Assim Enquanto você está Dando uma reforçada Na porta Você nota que ela É muito Parruda Tá? Geralmente Você sabe que Nessas Portas Elas costumam ser Principalmente A interna De um shopping Ela costuma ser Um pouco mais frágil Mas essa daí Ela é bem Bem parruda mesmo Tá? Beleza Está reforçada Seguraria bem Então Sim Ela por si só Já seguraria bem Tá Tá Alguém mais Vai fazer alguma coisa? Uma peixeira Eu continuo enchendo A mochila de suprimento Não sei se a gente Vai ficar trancado Ali dentro Beleza Para sair dali Eu estou pegando Lata de sarratim Tudo enlatado Para de mais pesado Mas não Tá Tranquilo Enquanto você está pesquisando Você vê que dentro Do mercado Tem várias Várias pessoas Vocês não estão sozinhos Só que Elas estão Apagadas Assim como Boa parte do pessoal Que não comeu sal Elas acabaram apagando Mas estão todas Apagadas Dentro do mercado Ou Alguma em terra Não Apagadas Tá Beleza Assim como Desde que vocês saíram Lá da praça de alimentação Vocês só estão vendo As pessoas caídas No chão Beleza O Gael está com a Ana Enquanto isso Beleza Eu estou Coletando Assim As pessoas estão Vivas Espero que sim Que elas estejam Menos Arfando Esperando Que isso Sesse por mim Cara Você Por ter ficado Com o Gael No colo Quando ele Acabou apagando Você Nota bem Bem semelhante A situação deles Tá Beleza Aparentemente Eles só estão Eu vou meia morrer Quando o menino acordar Vai dar uma mordida Tá Acordando É Tá Pra que nada aconteça Tá Mais alguém vai fazer Alguma coisa Ô Leandro Você lembra Que você tinha pegado Acho que Três facas Quando vocês passaram Lá pelo Pela praça de alimentação Agora Eu quero coisa Que corta de verdade Usa pra alimentação Eu ia ficar aqui Faca de pão Cara De pão Eu pego um facão Tá escuro Então tá um pouquinho Difícil Aí Mas Tem lanterna Tem lanterna Rola aquela sorte Aí Vamos ver se tem Um facão No mercado Lembrando que O dado de sorte Não tem dado selvagem Deixar claro Cara Você procura Assim Você acha Facas É Acha facas Normais Mas assim Há nada Que brilhe os olhos Sabe Nada que você Olha assim E fale Porra Isso aqui sim É É Mas eu pego Uma que eu acho Que Forte mais É Você tinha uma faca De serra Agora você está Com uma faca Daquela de cortar Carne Mesmo Mas Leva margarina Já procuro Alguma Já vou Amorando em alguma Coisa Beleza Rafael vai fazer Alguma coisa Eu vou Eu estou ali Ver se eu estou Perto uma Sessão de esporte Sei lá Ver se eu Olhei Algum taco De beisebol Ou algum nesse sentido É que no Brasil Não tem beisebol É então No Brasil O beisebol Não é tão Tão conhecido Assim né Ainda mais No mercado No mercado É muito pouco provável Pode pegar uma sombrinha Daquela gigante Cabo de vassoura Talvez Cabo de vassoura É Uma coisa assim Ah sim Sempre vou procurar Um refrigerante Uma batata frita Beleza Ingeri bastante açúcar E sal É É um mercado Então assim Tem 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 de rodo Isso aí Eu vou levar Um pacote de sal Pacote de sal Beleza Vai Vai despejar na porta Não Nunca se sabe Quanto você pode Despejar O mercado tem tipo Farmácia Cara Tem Tem só Perfumaria Sabe Tipo Shampoo É um mercado normal Assim Não tem nada Realmente mercado É Aqui dentro não vai ter uma farmácia Tá de boa É farmácia não tem Assim Não tem Álcool tem Mas Nada Álcool é interessante Gente Álcool? É É interessante Aí eu pego o álcool Pego uma garrafa de vodka É Boa Pega umas garrafas aí A gente sabe que o Rafael faz estrago com uma garrafa Porra Se eu achar a seção assim de mochila e tal Eu vou pegar uma mochila pra guardar algumas coisas Não Tranquilo Vocês Estão 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 bem equipados aí Tá O tiroteio Vocês estavam ouvindo lá atrás Cara Ele para A gente tá vendo grito ainda ou não? Não É É Mas sabe Assim Vez ou outra você escuta tipo um Sabe Bem longe assim Uma tossida Uma 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 coisinha bem Bem triste O mercado tem outra saída? O mercado Ele tem a saída principal Né Pelo menos que vocês conhecem E Aqui pra trás Eu não sei se eles conseguiram ver aqui Sim Também seria uma saída Tá Mas Fechada Ela tá fechada com Com grade também Os tiros que a gente tava ouvindo Eles chegaram a Meio que se aproximar da porta do mercado Ou pela distância Dava pra entender mais ou menos Que eles pararam um pouco antes no corredor Cara assim Você sabe que eles Começaram e terminaram Praticamente no mesmo lugar Entendi Tá Não 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 se aproximou É Esse shopping Ele tem estacionamento Subterrâneo? Ele tem O mercado tá em cima dele? Tá em cima Mas ele não tem saída pra lá Como não? A gente faz compra E sai pelo shopping Com o carrinho? É pô É que na verdade O ideal A saída geralmente É por aqui Até os caixas Aqueles caixas Que ficam perto da saída É verdade É verdade Eu acho que o Leandro quer explodir o chão Não é? Vai que eu acho Um jeito aí É possível né? Vou procurar Se eu acho alguma coisa Que possa fazer um Algo explosivo Eu olho minha bateria Assim É tipo Supermercado É um hipermercado Tipo Carrefour grandão Ou é tipo Mercado médio Cara É um mercado Por mais que ele ocupe Um espaço Imagina que ele é Como eu posso colocar Tipo Americanas da vida Ah se for Americanas da vida Vende eletrônicos Entende Assim É que depende Da sessão Da Americanas Mas é Dependendo do que for Tem Não Eu olho meu celular E vejo que está acabando a bateria Eu vou procurar um Spoiler Banks Acho que eu vou colocar o meu também Viu Vamos fazer Uma sorte Puta merda Ah o meu foi É o do Leandro Que deu Nossa Nossa O do Leandro Deu ruim Cara Ele ia pegar um Playstation 6 Mas não deu certo Mas acredite Cara Half-Life vai sair Minha esquina O 3 Mas então Cara Você procurou Um Power Bank Você não achou Você até achou O carregador O carregador Você achou Mas O Power Bank Mesmo não O copo está sem Energia Não está Tá Então Deixe para lá Beleza Mais alguém Quer fazer algo Imediato Antes da gente Dar uma sequência Eu vou para pé Da porta Ver se eu escuto Alguma coisa É Também vou Pesquisar na porta Para ver se tem Alguma coisa lá fora Se ainda está Aquela confusão Na outra porta Debaixo Nessa daqui É Felipe vai na de baixo Eu vou na de cima Beleza Na Na de cima Felipe Você vê Na de cima É o Leandro Desculpa É na de baixo Mesmo Que eu falei errado Na de baixo Felipe Você não consegue Ver muita coisa Mas você vê Uma ou outra Movimentação de policial Pelo Pelo estacionamento Mais ou menos Por aqui Vindo na direção Da porta Por onde O pessoal entrou Então estão lá fora ainda Estão lá fora ainda Mas se a gente conseguiria Sair escondido Não né Cara Pouco provável Porque Não sei se você lembra Mas cada entrada Dessa daqui Tem pelo menos Um policial Com Uma lanterna Olhando Estão lá fora mesmo Estão lá fora E vigiando ainda Entendi E Leandro Cara Aqui em cima Tá tudo Parado Sabe Assim Tipo Só a luz Rodando Aquela luz Que fica girando De De alarme Mesmo Um barulho Extremamente Irritante Mas Só isso Você não Não vê nenhuma Movimentação Não Vou reunir Com o pessoal Beleza O tempo vai passando Quando dá Mais ou menos Umas Três Horas da manhã Vocês vão tentar dormir Ou não? Não Cara É Eu vou fazer o seguinte Pegar alguma Alguma Parte De Assim Eu Não sei o que está acontecendo Mas talvez a gente Fique Defender Da Polícia Então Vou tentar pegar Tipo É Parte de Cabideiro De Roupa De Ferro Daquelas Araras Lá Isso Das araras E vou Meio que Improvisar Um bastão Tá Beleza De Ferro Pra E vou Ficar Com Minha Família Vou Ficar Com A Ana Tranquilo Aí eu vou Tentar Pegar Uma Parte De Cama Mesa E banho Vou Tentar Pegar Um Edredon Lá E Tentar Fazer Uma Caminha Pro Gael Tranquilo Tranquilo Você Consegue Junta Tanto Roupa De Cama Edredon Bota Alguns Casacos Também Fica Melhor Que o Quarto Dele E aí Vocês Vão Tentar Ficar Acordado De Vou Tentar O Menino Fica Acordado Dorm Vou Ver Se Eu Acho Um Xarope De Guaraná Para Ficar Bem Ligadão Xarope De Guaraná Estou No Acre Se Não Tiver Guaraná Aí Eu Confundi Guaraná Com Maracujá Foi Mal Desculpa Eu Pego Uma Gelatinha De Red Bull Beleza Felipe Você Viu Que O Menino Ele Olhada Lá 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 Cara Você Vê Que Tem Muito Assim Você Encontra Aqueles A Mesma Galera Antes Lá Falando Mas Você Vê Que Não Tem Mais Ninguém Se Pronunciando Tipo A 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 Você Até Encontra Em Algumas Situações O Pessoal Meio Perguntando Se Alguém Viu Parente Sabe Tipo Alguma Novidade Do Shopping Esse Tipo De Coisa Mas Nada Assim Muito Como eu posso dizer Pelo Menos Aí De Dentro Do Shopping Parece Que Vocês São Os Últimos Acordados Mesmo Beleza E Felipe O Menino Você Mas Você Vai Ver Como Como É Que Ele Tá Assim Você Vai Dormir Vai Ficar Olhando Vigiando Ele Sei Lá Você Vê Que Ele Não Dorme Não Soltou Ele Fez O Que Deixei Ele Solto Mas Não Tem Como Ele fugir mesmo Mas Assim Estou de Olho Nele E Ele De Olho Igual Você Ficou E Ele Correu Viu Ele Assim Ele Está Acordadão Cara Digamos Que Ele Estava Melhor Que Vocês Todos Aí Tá Tá Gostei Lá Na Parede Esperei Beleza Beleza Certo Vocês Vão Fazer Eu Sei Que Vocês Vão Fazer Um Teste De Vigor Para Mim Dificuldade 6 Tá E Já Fui Aquele Teste Fui Tá Torcendo Tá Não Porra Woodson Porra Tô Falando Não Vou Dormir Cara Meu Filho E Minha Esposa Estão Aqui Não Posso Dormir Então Woodson Você Vê Que O Felipe Ele Dá Daquela Encostada Assim Fica De Olho No Moleque Mas Aí Mano Vai Passando Um Tempo Você Vê Que Ele Vai Ficando Confortável Aquela Parede Tá Ligado Que Ele Tá Encostado Não Demora Muito Cara Ele Cai O Leandro Quando Você Olha Ele Também Já Foi Rafael Deu Uma Última Checada No Twitter Botou O Celular Para Carregar E Foi Dormir E Tá Sua Família Dormeu Você Ainda Tá Acordado Certo Ah Assim Eu Ia Propor Para O Pessoal Antes De Quando A gente Fosse Parar Para Eu Montei A caminha Do Pessoal Da Família Na Administração Do Mercado Tá Em Alguma Sala Mais Afastada Beleza E Você Vai Ficar Com Eles Beleza Cara Você Espero Que O Se Aproximar Também Então Antes De Vocês Apagarem Vocês Foram Com Ele Mais Ou Menos Mesmo Canto Todo Mundo Esse Canto Do Coisa Administração Então Felipe Quando Vocês Vão Indo Para Lá Você Vê Que O Moleque Não Vai Tá É Então Tá Eu Vou Ficar De Olho Nele Eu Durmo Né No Meio Qualquer Lugar Que Resolveu É Você Vai Ficar De Olho Nele Mesmo Eu Tava Ficando De Olho Nele Então Provavelmente Eu Dormir Onde Ele For Ficar Né Sim Não Ele Fica Praticamente Onde Você É Onde Vocês Estavam O tempo Todo Lá Olhando Lá Pra Frente Tá Então Hudson Você Fica Acordado Por um Tempão Até Tomando Red Bull Tomando Tudo Fazendo Uma Mistura Louca E Cara O Tempo Passa Até Que Sol Nasce Sol Nasceu Que Vejo A Claridade Do Sol Quem Uma Janela Do Mercado Entrando Tento Acordar O pessoal Tipo O Tu Lá O Rafa O Andro Tipo Tento Dar Uma Olhada Assim Procurar O Felipe Pra Ver Se Ele Tava Por Ali Tentou Acordar Ana Também Espero Pra ver se Eles vão Levantar Beleza Cara Quando Você Mete sal Mete sal Olha Você Quase Precisou Fazer Isso A medida Que Você Foi Acordando Eles Você Identificou A Sensação Do A Mesma Que o Gael Tinha E Você Sabe Que Na Verdade Eles Não Dormiram Por Dormir Você Sabe Que Eles Apagaram Assim Como Das Outras Vezes Então Todo Mundo Acorda Eles Acordaram Meio Extremamente Grogs Ainda Mas Eles Acordaram Eu Achei Que Você Cai Cara De Uma Era Forte Eu Procuro Eu Procuro Logo Menina E Tá Ali Ah Você Não Achou Não Você Não Tava Na Sala Você Não Tava Na Sala Você Vai Demorar Um pouquinho Ok Quando o pessoal Levanta Eu vou Atrás Do Felipe Beleza Cara Você Até Sabe Onde Ele Tava Porque Você Se Lembra Aonde Assim Você Não Sabe Exatamente Ele Tava Mas Você Viu Onde Ele Ficou Então Você Imagina Que Ele Estava Por Lá E Era Lá Mesmo Que Ele Estava Tá Beleza Costadinho Lá Numa Prateleira Felipe Você Procura O Seu Sua Criança É Minha Não Achei Por Aí Por Aí Achado Não É roubado Cara Você Olha Para um Lado Olha Para o Outro E Você Não Consegue Achar Ele Não Tá Eu Vou Pensei O Leandro Já Matou Tô Brincando Eu Vou Procurar Pelo Mercado Esse Eu Acho Eu Falo Com Com O Hudson Aquele Menino Que eu Tava Com Ele Sumiu E Você Consegue Encontrar Ele Eu Tava Vigiando Ele Só Que Acabei Caindo No Sono Cara Não Pode Ter Saído do Mercado É Não Tem jeito Então Tem que achar Ele Deve Estar Escondido Em algum Lugar Antes De Começar Eu Vou Fazendo A Busca Mas Eu Vou Em Direção De Volta A Sala Administração Para Ana Fechar A Porta E Ficar Com O Gaiola Dentro Não Sei Se A Criança É Perigosa Ou É Uma Criança É Óbvio Que Ela É Perigosa Decolado Felipe Mas Eu peço Para ela Ficar Dentro E Amor Fica Aí Eu Vou Tentar Achar A Criança E Obrigado Aí Começa A Olhar Tipo Levantar A roupa Para ver Se está Embaixo Nas Araras Beleza Beleza Cara Enquanto vocês Acredito que Filipe Você espalhou A notícia Do desaparecimento Da criança Para todo mundo Eu falei com o Hudson Se ele falou Para os outros Eu estou procurando Se eu esbarrei com alguém Eu falo Galera A criança sumiu A criança tem que estar aqui no mercado Se ela não estiver aqui no mercado Significa que ela achou uma saída Se ela achou uma saída A gente também pode achar Então Começa a procurar Vou estar procurando Rola a sorte É? Não Não precisa E Sal na boca Galera Vamos lá Estou comendo batata frita Que está 23,90 Caraca Eu levanto meio grog lá também O Hudson me acordou E eu vou lá para a porta Ver se tem uma movimentação Encosto o ouvido lá na porta Para ouvir lá fora Qual porta? A porta principal Lá da frente Lá da frente? Silêncio total Cara Você até vê ainda A luzinha Que ficava Piscando em vermelho Ela ainda está lá Eu tento puxar ali Algumas araras Alguns objetos Para deixar na frente Estar as portas Só para Fazer alguém entrar Faça algum mínimo barulho Para a gente Ouvir Que deu Beleza Fazer barulho Cara Enquanto vocês Vão revirando as coisas Balançando Né As As prateleiras Vocês acabam Que meio que Acordando Por acidente Uma das pessoas Que estavam dormindo lá Que é o nosso amigo Rafael Novato Quem foi que achou Eu também Cara Querem tirar na sorte E aí quem perder Achou ele Vamos jogar um D6 Cada um Quem perder achou Rafael achou Olha só Rafael achou Rafael Então é isso aí Rafael Enquanto você estava lá Arrastando as araras Para a porta Você acabou Puxou uma arara Tinha um cara Encostado lá Ele acabou caindo Bateu a cabeça no chão E acabou acordando Que porra é essa É o galo Foi mal Foi mal Eu te vi aí embaixo Cara O que eu me lembro Cara Você se lembra Primeiro de tudo Você estava no shopping Também com eles Fazendo Parte do evento Ou você só É um habitante Não 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 habito Ele vai pro evento Ele vai pro evento Ele vai pro evento Ele vai pro evento Você tinha ido pro evento No meio do evento Você falou Cara Vou descolar uma batata Você só lembra de que Quando você chegou no mercado Cara Não demorou muito tempo Você começou a sentir Extremamente tonto E Caiu Mas eu acordei como evento Ou acordei como vampiro Acordei como vampiro Acordei Não Acordei Beleza Acordei Ai Tô grog Sim É Acho que De todos que são Grog Você é o que deixa mais claro Que você não tá bem É que você ficou mais tempo Inconsciente Mas o que aconteceu Porque tá tudo escuro aqui Fica calmo cara Fica calmo Eu tiro ali do bolso Um pacotinho de sal Que a gente pegou Da lanchonete Comber sal Cara Acho que tem um problema E lança um pacotinho Pra ele Põe na boca Isso ajuda Acredite em mim Eu quero um café Não quero um sal Mas o que é essa galera Cair O que aconteceu aqui Cara A gente não sabe A gente Conseguiu entrar aqui No mercado Fechar a porta E tá protegido Vocês sequestraram No mercado Seus vândalos Cara A polícia tá lá fora Ele tá atirando O pessoal Tá caindo Desmaiado É muito esquisita A situação Sério Põe sal na boca Eu pego sal Põe no bolso O cara me acorda Põe sal na boca Põe esse suposto Sal na boca Então beleza Agora o Rafael Também faz parte A gente ouve Essa conversa Tipo Ele tá falando alto Ele tá falando alto Pra caralho Eu tô tentando Se acalmar Calma cara Fala alto O policial tá lá fora Tá Eu me aproximo deles E tipo Bota a mão Fazendo sinal de silêncio Não falem alto Eles não sabem Que a gente Ainda tá acordado Todo shopping Tá silencioso Aconteceu alguma parada E É melhor a gente Não Fazer estardalhaço Pode Se você reparar Pra parar Tu vai ver Que tem outras pessoas Caídas aqui também Você vai comer o sal? Você também tem essa merda De comer sal aí? Eu falei pra tu Cara Acredita É tipo Pressão baixa Eu olho assim Olho pro lado Pro outro Eu vejo todo mundo Caído assim No chão Shopping apagado Mano Eu vou tacar um salão Lá Um salão Que você E comer Beleza Cara Eu não consigo encontrar Criança de jeito nenhum Você é pai agora? Sou Mas meu filho Tá dentro Da outra sala Ah De outra criança Uma criança Com roupa de hospital O que uma criança De hospital Estaria fazendo No shopping? Roupa de hospital ainda? O pior de tudo É porque Que os nossos amigos Pegaram a criança Amarraram e trouxeram a força Eu escutei Eu escutei Eu já tô perto Se eu estiver perto Eu vou explicar É Problemas paternais Aí que aconteceu Então Onde vocês quiserem estar Eu falo Eu tava ajudando O menino Ah cara Eu falo Opa Rafael O que você tá fazendo aqui? Estamos no evento Oxe Vocês se conhecem? Vocês já se conhecem? Sim Sim Acho que sim Pode ser Pode ser Edson Tranquilo A gente precisa achar Uma saída do mercado Se a criança não estiver no mercado Ela saiu por essa saída A polícia já saiu lá de fora As luzes continuam lá Mas não dá pra ouvir nada Já foram Já foram pra saída de mercadoria De onde entram as mercadorias aqui? A gente só olhou as saídas principais Mesmo os funcionários lá Onde o pessoal põe Que chega uma Chega comida pro restaurante e tal E as docas né? A gente pode tentar dar uma olhada Naquela parte do açougue Por trás da padaria Acho que era aqui a entrada de De abastecimento Vamos fazer A Ana e o Gael E a gente vai pra Tentar Tipo ir pra essa parte do Que normalmente é aquela portinha né? Que o pessoal do açougue entra e sai Na verdade tem Tem várias portinhas dessas aí Quantas pessoas mais ou menos estão deitadas ali no chão? Cara, difícil de contar mano Mas por cima assim Talvez umas 20 As pessoas não acordam pra gente cutucar elas? Se vocês cutucarem elas não acordam É, eu vou começar a acordar Já que esse cara acordou Eu vou tentar acordar mesmo É, eu vou começar a cutucar Beleza Já colocando sal na boca Tá tipo bem Abra a boca na pessoa De foto de solzinho Cara Essa galera Até o PT postal Tá de boa Com o cheiro Só uma boca dos outros Vai que isso Ou quando eu vejo Que o pessoal tá com umas mochilas Carregando uns treca E fazendo os estoques Eu vou fazer minha Limpa também Nesse mercado Nada menos que pringles na minha mochila Aqui Fechou Fechou Tranquilo Pinho sol Vinagre Tá isso Tem essa porta de cima Normalmente nos mercados Tem aquela portinha embutida Sim, tem uma portinha Pra entrar inicialmente Certo Tem como abrir ela? Cara, ela tá Tá fechada Tipo Tem que ter a chave Tá, eu vou tentar abrir de alguma forma Dá um grampo, ó Pega aí Lembra que eu faço tudo É Tudo não Tu não sabe roubar essa porra? Quase tudo Arrumei, ó O cara tem Que perícia Dez aí O cara f***u, hein Ó Cara, você foi Vai tentando daqui Vai tentando dali Né Faz um esforço Aqui, outro acolá Você vê que a porta vai Tipo Vai cedendo Só queria dizer que ele tirou 3, tá? Verdade Arrombar Arrombar é de É agilidade Não é astúcia, não Não, mas ainda assim, cara Fica quieto, Felipe Não, mas ainda assim A porta cede Ajuda, você não atrapalha Tá Ela cede um pouquinho Mas não Ah, agora vai meter logo o pé nela Só de raiva Nossa, não, Leandro Bota no mão, não, cara Não faz isso, cara Cara, você Leandro Oito Dificuldade Manda aí Já sabemos Que ele vai matar todo mundo Valeu de dificuldade Pra quê? Pra arrombar? É Não, pra meter o pé Vai Ah, tá De força Força Esse é o momento de brilhar, cara Quase Quase, hein Quer rolar um BN, não? Eu vou gastar, velho Dá oito Dá difícil Esse Eu vou levar o meu BN, que não deu certo, não Não, nisso que eu tô ali, então, tipo Tentando acordar a galera Certamente deve ter alguma segurança, né? Tipo, desmaiado também Segurança do mercado Tem alguns E, cara, vocês estão ouvindo O Leandro Metendo o pé Eu falo Porra, Leandro O que que você tá arrumando aí? Porra, moço Outro cara ia sair dessa merda Mas a polícia tá lá fora Não vai adiantar nada É A tapa é lá de fora Vamos ver se a tapa é lá de dentro É lá de dentro aqui Edson, eu começo a olhar Eu começo a olhar Nas partes Nas paredes Ao redor do mercado É Se tem alguma passagem Tipo É Saída de ar-condicionado É Central Essas coisas Que um garoto pudesse Ter passado Tipo Um lugar que você se arrastar Um tubo de ventilação Algo assim É Algo do gênero Que ele pudesse escalar E ter saído Cara, você acha Assim Tem várias Várias Entradinhas E uma delas Inclusive Tá Tá diferente das demais Só que uma coisa Meio que Você meio que descarta A possibilidade dele ter Usado ela Esse negócio Tá Quase no teto Ele teria que ter pulado Até lá Ele teria que ter pulado Até lá E é um Como Geralmente Em alguns shoppings Tem quase Praticamente pé direito duplo Sabe Um mercado Essa criança É um mutante É todo Por aí Então assim Pra ele sair por ali Ele teria que Ter usado uma escada E você não vê nenhuma escada Por aí Tá Eu Tipo Meio que balança a cabeça Não Não pode ser E Termino a ronda Sabe Aham Aí Fala um Fala um Percebezinho Básico Aí Quando você tá andando Procurando Tanto Essa saída de ar Quanto As portas Pra Pra fugir Você nota Uma coisa Policial Que fica aqui Ficava aqui Ele não tá aí não O carro tá Exatamente Movimento zero Só que Curiosamente O carro tá Tem alguma Fresta na porta Que eu consiga Tipo Tentar olhar Lá pra fora Tem Aquelas portas Gradeadas É É como se fosse Quase porta de bar Só que Um pouquinho mais Como eu posso Imagina que tem É Cada Cada dobradiça Daquela da porta Do bar Tem vários vãzinhos Formando Quase uma grade Então sim Você consegue ver Eu tento Me aproximar O máximo que eu posso E tento olhar Lá pra fora Você vê Vários carros No estacionamento Inclusive Carros da polícia Mas Tipo Pessoas Aparentemente Nada Eu tento olhar Mais em direção Ao chão Assim Tipo É Vejo Corpo No chão Não Nem Nem corpo Nem Sinal de luta Tipo Parece que Nada Cara Eu volto Pra galera Pessoal É Eu Dei uma volta Pelo mercado Pensando Na possibilidade De a gente sair Pelas saídas De ar-condicionado Central Só que Todas elas Ficam muito altas A gente teria que Arrastar algum móvel Ou pegar uma escada Pra poder Eu pego uma escada Tipo essa? Tipo Tipo É Pode ser Tava caída ali Pode ser É Só que Cara Tem Assim Eu posso estar viajando Mas Tinha uma Que tava Não sei Parecia ter sido Mexida Mas era impossível Cara O garoto Ter Ter pulado E Essa musiquinha De fundo Aí Ai 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 É E tem outra coisa Que eu percebi Que tava estranha É Não tem ninguém Lá fora A polícia A polícia Foi embora? Cara A viatura Tá lá Mas não tem ninguém Lá fora Então vamos embora Você viu alguma coisa no chão? Você viu alguma coisa no chão? Hudson Não vi Não vi nada no chão Quer ver? Vamos lá na porta Enquanto eles vão lá Eu vou olhando Aquela entrada de ar Que ele comentou Fique curioso Com aquilo Beleza Fica Fica aí Marca aí Edson Fica lá Fica aqui Piscar aí Pertinho da saída Você viu? Chegou a ver? Não Piscar de novo Mas sua pergunta Eu consigo ver se ela foi de dentro pra fora Ou de fora pra dentro Que ela foi arregaçada? Então Ela não tá arregaçada Ela só tá Meio Torta Sabe? Digamos assim Não necessariamente Não tá Estourada Por exemplo Como se tivesse Sei lá Passado um elefante por ela Mas ela tá Diferente das demais E Já que eu tô aqui mesmo Tipo Perto da entrada Lá no corredor Vê algum movimento Ou no chão Tem alguma coisa Que difere do normal Só pra Cara Não Só aquela luz Vermelha Piscando Mas Tipo Da mesma forma Que Você não sabe O que você estava dormindo Mas Tá igual O homem à noite Sabe? Entendeu? Vou me reunir com o pessoal Lá do outro lado Então Você até vê Aqui Vamos imaginar Se você vir aqui Pro cantinho Aqui Você consegue ver Que tem pessoas caídas Também Da mesma Cantinho Tá Da mesma forma Que tinha algumas Dentro do mercado Tá Enquanto isso Eu tô lá tentando Acordar as pessoas Tá Tipo Nesse guarda aí Que poderia ter No Maiado Tento fazer um check Tipo Ver se tem alguma chave Pendurada Um molho de chave Sabe Cara Chave não Você tem um Cartãozinho Cartãozinho Normal Tipo Cartão de acesso Sabe Chave Chave não Entendi Inclusive Esse Esse segurança Como você Seu pai mora Aí na cidade Ele Por visita Você sabe Que ele faz parte Não necessariamente Do shopping Mas que ele seja Responsável Pela Segurança Da loja Do shopping Não Desculpa Por mais que ele seja Responsável Pela segurança Da loja Ele é Funcionário Do shopping Mesmo Como se fosse Uma única Empresa Que presta Segurança Para todas As Já terceirizou Tudo Isso Tá tudo Terceirizado Beleza Eu tento acordar Ele Põe um pouco De saúde Baixo da língua Dele Tentar abrir A mandíbula E tal Beleza Dá um tapa Aqui Um tapa ali Ele Começa A dar Aquela Reagida Cara Acorda Tu tá bem Que foi Que foi Que é você Cara Você desmaiou O shopping Tá fechado Cercado De polícia A polícia Tá atirando Em todo mundo Você precisa Ajudar a gente É a melhor Pessoa Que pode Conhecer Aqui As saídas Tem água Deve ter Deve ter Eu tipo Tento Acenar Acenar pra alguém Sabe Tipo Os parceiros Ali Opa Pega aí Eu levo água Pra ele Que merda É essa Na minha boca É sal Parece que Ajuda a equilibrar Ou seja lá O que Que tá fazendo A gente desmaiar Pode confiar A gente já testou Cara Ele pega A garrafinha De água Dá um Não dá uma gulada Ele enche a boca Daquela bochechada E depois Ele Cospe Tá Mas E aí Tipo Já deu Já deu uma acordada Eu pergunto Cara Você sabe O que tá acontecendo Você trabalha Aqui no shopping Tem alguma coisa Diferente Na programação Você sabe O que pode Tá acontecendo Aqui Não Cara Tá Tudo normal Ah Tá Tá Uma Uma certa Alongada Assim Pra Tentar Se levantar É Nossa Que relação Pega o meu celular E ainda vejo Se ainda tem Bateria Tem Bateria Quanto Quanta Bateria Você tinha Vamos ver Aqui Todo mundo Rola um D10 Aí Eu não tenho Mais Ah Você pode ter 1% Cara Tenta só 1% Já acabou Muito tempo É É O Felipe Tá com Meu celular É É É verdade Felipe Tava com o celular Então Vamos lá Rafael Estacol Estacol Da bateria Zinho Felipe foi pro saco Rafael com 57 O som Com 5 E Leandro 29 Tá vendo o vídeo Da essas coisas Beleza Cara Você sabe que Não foi restabelecida Não 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 Cara Vocês Vem O próprio Ar-condicionado Não tá mais Fazendo barulho Tá tudo Normalizando Entre aspas Com esse saldo Tem muito Da sirene Tocando lá fora Eu vou perguntar Pro rapaz Se ele não tem A sala Que abre A porta Lá do Ele olha A entrada Quem tem Essa chave Geralmente É o gerente Ah Mas Eu acho Que tinha uma cópia Na sala De administração Vamos lá Pegar Vamos lá Pegar Você vai Hudson Você vê Que eles estão Indo lá Pra 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 Seu Filho Beleza Ele Você já tinha Pegado eles Inclusive Ou não Você tinha Deixado eles Ele e a Ana Trancados Ele deitadinho Com a Ana Olhando lá Pra ele Beleza Deixou eles lá Mesmo Cara Vocês chegam lá E a porta Tá fechada Mas como O Hudson Foi junto A Ana Abriu De boa Seu problema E é um escritório Como é que o nome Do rapaz Da segurança Escolhe um Ah João João Olha só Sim João Qual é a chave Vamos abrir Essa porta A chave Eu não sei Eu só sei Que eu acho Que eles Guardavam A bomba Aqui Ah Então Vamos Para o Tempo Então Vocês vão Procurar Já sabe Teste de perceber Não Sorte Aí Só Não tem Dado Selvagem Não tem Que não Tem Dado Selvagem Olha Quem mais Ai Deus Pai É Hoje A gente Não está Com sorte Hoje Eu estou Com sorte Porque da outra vez Edson Eu vou Eu vou Eu vou lá Na porta É Ver se eu consigo Montar alguma coisa Ali para Destravar Ela Passar Na fechadura Alguma coisa Assim Fico analisando Lá Na Na porta Principal Ali Para tentar É Aquela porta Que o Leandro Estava chutando Beleza Você está Fustando Aqui Enquanto o pessoal Está tentando Localizar a chave E Você começa Quando você está Lá fuçando Você percebe Uma coisa Cara Quando Vocês chegaram Aqui no No mercado Na noite anterior Vocês passaram Por várias pessoas Deitadas Aqui Pelo corredor E uma delas Você Quando você chegou Na porta Você acha Que viu Mas agora Você olhou de novo E ela não está Acordaram a pessoa É A pessoa acordou Para mim Eu pensar isso Quem que está Quem que está Comendo aí Fazendo uma barulhada Desgraçada Rafael Rafael Põe no modo Porra Rafael Bicadagem É você Rafael Não Rafael Rafael É o Rafael Está parecendo O fim do mundo É o novato É o novato Então vai Continua Sabe Enquanto você está Você está lá Trabalhando Você olha Está tranquilo Depois você olha De novo E tipo Sabe Para mim Eu vou pensar Na hora Que alguém levantou Ou a pessoa levantou Sozinha Bem Impossível Eu vou continuar Forçando a porta Dando uma olhada Para ver se eu consigo Abrir Enfiar nas coisas Qualquer coisa Para estragar a fechadura De uma vez Eu estou vendo Fazendo isso Tá Você não foi Você foi com esse Pegar a chave Eu chego perto Lá do Felipe Mas quem que trancou A gente aqui dentro Nem lembro Cara Se foi a gente mesmo Que trancou Não tem como né Não As portas desceram só Ah A porta desceram sozinha É verdade Sim A porta fechou sozinha A pessoa Acho que você amarrou Tudo aí de novo Com arame E tal Oi Eu vou colocar Um instintor Um instintor de incêndio Vai para as docas Ninguém achou não Ninguém foi atrás Saída para a doca Para a gente sair por aqui Ou não O que que é Saída para as docas A gente pegar Por ali por dentro Entrar pela açougue Entrar pela parte de reposição Ali Alguém procurou aí É O Hudson Ele fez a geral Para achar Essas Essas portas aí Saídas de ar E tal Tá tudo trancado Cara Aparentemente Tá tudo Fechado Como Sempre teve Algum Tipo Perguntaram As portas As portas Que levam para fora São trancadas A que dá Para o estacionamento Onde os caminhões Descarregam São trancadas Então a gente não consegue Ter acesso Por exemplo Para a área Que os caminhões Estacionados Dentro do mercado Não Eu dei uma olhada lá Cara Tipo É que É tipo Carrefour É tipo Lojas americanas Aqui É tipo Americanas Cara Eu fui atrás De sabe Tipo Pegar Tipo Chave Chave de Fenda Chave de Philips Alguma Coisa Que possa Tá Até Alicate Fazer Uma Alavanca Para tentar E arrombar Essas portas Que estão Mais Mais Simples Que estão Para a parte Interna Não as portas De metal Gigantes Mas as portas Mais humanas Assim Até mesmo Martelo Que você acha Algum martelo Na parte Ferramenta De aguardar Usar de Usar de Apoio Para Abrir caminho Encontrar isso Tranquilo Tá Agora Todo mundo Estava no mercado Pode falar Eu falo Eu estou com o pessoal Assim Eu falo Lembrando Que a gente ainda Pode tentar Usar a escada Tentar sair Pelo duto De ventilação Cara Não é igual Filme Que o negócio Tudo sujo Tudo nojento Quer pegar tétano Cara Eu não sei O que está acontecendo Aqui Se for a única forma Tirar meu filho Daqui de dentro Eu vou Cara Acho que é mais perigoso Você passar por ali Do que Boa Aqui Uma coisa Principalmente O Hudson Que foi Quem notou Que não tem mais Policial do lado de fora Vocês lembram Que quando vocês Estavam no cinema Vocês começaram A mexer na porta Vocês ouviram Alguém falando Afaste-se das portas Então Vocês sabem Que vocês ouviram Isso Por causa Da Da polícia Mas O novato Falou Vocês sabem Que ela Simples e fácil De ser arrombada Qual porta Qual porta Que você está falando Que eu não entendi O começo As portas Que não são As principais Ah tá Por exemplo Essa daqui Essa daqui Elas são São as As grandes As que tem grades Quando vocês Tentaram sair Do cinema Pelos fundos Vocês sabiam Que ela estava Só como Se fosse por corrente Mesmo Do lado de fora Bem Tá Só isso que falei Procurar Alguma outra Saída Então Então Essa Eu vou perguntar O pessoal Juntar o pessoal Assim perto E falar Gente Eu não quero saber Do passado De ninguém Mas alguém sabe Arrombar a porta Eu pego Eu pego Eu pego O martelo Bem com mal Eu pego Dois martelo Aqui ó Só dava Tranca Pau Uma hora Abre Então Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Então A gente vai lá Então Vai pra porta E vai Sentar De sarrafo Vocês vão Sentar De sarrafo Na porta Pegar Martelo Ferramentas Usar de alavanca Cutucar Cara Vocês começam A mexer na porta E vocês não escutam Nada do lado De fora Mas a porta Direto Para fora Para mim Tipo Que mapa Não Você vai Passando O caminho Vocês vão Tentar Pegar qual Porta Especificamente A gente Manda aqui De trás É uma Que desse Para as Docas Mesmo Do mercado Aqui Ou aqui Se tiver Alguma Porta Por aqui Eu imagino Que o estacionamento Alguma coisa Do tipo Seja por aqui Sim Aqui Do lado De fora É tudo Estacionamento Então Provavelmente A saída Deve ser Ou por aqui É porque Por essa parte Aqui do mercado Se aqui Na frente A entrada Aqui É por onde A comida Entra Sim Então por ali Vai ter um caminhão Já pega aquele caminhão E vai embora Vocês estão Batendo Batendo No portão Depois de um Certo tempinho Batendo Vocês veem Que já tem Um aglomerado Gigante Das pessoas Que estavam Trancadas Dentro do mercado Com vocês Tá todo mundo Meio que Espremido Ali Tentando sair E aí A porta Acaba sendo Arrombada Tanto pelos Golpes Quanto pela galera Se empurrando O pessoal acordou? O pessoal acordou Estavam acordando Algumas pessoas Acordou As pessoas Vai acontecer Igual o Casas Bahia Na promoção Vai atropelar a gente Tipo isso Cara Todo mundo Rola agilidade Rola aí o vigor Vai ver quanto dano Vai levar O Teandro Já chutou um Já Rola o vigor Pra absorver o dano Eu vou deixar o pé Pra não cair Cara Caiu E levemente Pisoteado Levantou E saiu Correndo Junto com as pessoas Três dentes a menos Então a gente Sai correndo Ó Ó Opa Opa Olha o iniciativo Esse é o nosso Estacionamento Do shopping Olha só O carro já tá Vermelho de sangue Ali é? Não O carro só tá Vermelho mesmo É que É que no Acre Estão é um pouco Mais forte Que o normal Na verdade Eu coloquei Só esses Esse modelo De carro Aí Mas tem Tem vários Tá Ô Edson A primeira coisa Que eu vou ver Cara É se Tem algum vestígio Da polícia Ali perto Das viaturas Qualquer coisa É Vamos dar uma olhada De chavadão Lá De boa Como que Não quer nada A galera A galera Meio que sai correndo A galera Que acordou Não A galera Que acordou Saiu Saiu louco Aí Tá Olha o carro Da polícia Cara Vocês Vem que eles Estão Todos Praticamente Com as portas Abertas A chave Na ignição Não Armas Armas De banco Mas Tipo Mas Tipo Mas Vocês vieram Como Tira a chave Do carro Tipo Do meu carro Tipo Hã? Vocês Eram de busão Né Cara Para você Vê Vocês Vem É Em vasco Básco Deu Os carros Cara Pode Tentar Tá Mas Enquanto Vocês Estão Procurando Armas Chaves O rádio Tá Funcionando Ele Tá Mudo Mas Tá Funcionando Tipo O rádio O que Seria um Rádio Funcionando Quando ele Tá Mudo Não Tipo Você pode Mudar a Estação Do rádio O rádio O rádio Comunicador É É Isso que Tá Falando A rádio Da polícia Então O rádio Da polícia Ele Tá Mudo Você Vai Passando Ele Nenhuma É Isso que Ele Quer Dizer É Na Verdade Não Tá Pegando Nada Assim Você Pode Passar Mas Tá Normal Quando Você Tá Trocando A Estação Ele Faz Aquele Calma Você Não Tá Escutando Ninguém Falar Do Outro Lado Entendi Cara Como Quem Não Quer Nada Eu Abro A Mala Dos Carros Da Polícia Ver Se Aparentemente Nada Útil Cara O que Seria Útil Ah Cara Os Filmes O cara Abre a Bala Mas É a Polícia Do Brasil Cara A Polícia Do Brasil Você Achou Um Cara Morto Lá Atrás Então Fui Do Brasil Vai Me Porta Mala Mostra Você Conseguir Três Sombradinhas Com Copinho De Guaraná Natural Não Tem Algema Tem Aquele Chave Da Algema Ai Você Tá Querendo Mais Eu Vou Trancar Vou Trancar O Cara Não Tem Como Tira O É Tipo A Chave Do Cofre Fica Em Posto Da Transportadora Edson Diz Aí Eu Posso Conseguir Fazer Ligação Direta Com Maguire Já Tentei Já Já Passei Já Fez Já Só Sai O Edson Fala Aí Pô Ligou Ligou Tá Ligado Lá Bonitinho Vamos Galera Vou Ligar O Giro Pó Edson Consegue Entrar Todo Mundo No Carro Nós Somos Cinco Aqui Filho Não tem Esse Negócio De Não Consegue Não Filho Todo Mundo É Montuado Não Tipo Eu Vou Pro Meu Carro Meu Carro Tá Estacionamento Você Você Moro No Acre Cara Eu Aloguei Um Carro Pra Vim Pra Cá Sei Pô Cara Rio Branco Lugar Mais quente Do Brasil Só Perto Manaus No Minimais Condicionadinho Eventos De sábado Em Acre Não tem De qualquer Lugar Você Não Tava No Hotel A gente Tá Em Vila Das Missões Vila Das Missões Cara Então Cidadezinha Clima Tropical Perfeito Foi De O Evento Oferecia Trancher Pra Galera Que Participar Busão Caravana Não Cara Tá Ligado O Seu Carro Rafael Você Não Parou Nessa Saída Parou Na Saída Convencional Do Shopping Vambora Rafael Tem Que Caber Não Tem Que Caber Não Eu Vou Lá Em Pé Lá É Senta No Meu Filho Tá Falando Tô Falando Rádio Ó Vamos Vamos Eu vou Até No Porta Mala Começa A acelerar O Carro Aí Eu Ver Se Esse Por Não Vai Entrar No Carro Eu Já Entrei Tô Sentado Lago Se Alguém For Entrar Vai Ter Que Vim No Meu Cor A Polícia Tá Seguindo A Gente Esse Barulho Ali Não É O Giro Flex Desliga Isso Cara Que o Leandro Ligou É O Bom Que o Leandro Nem gosta De chamar Atenção Né Não Aqui Tá Em Fuga Vai Abrir Camão Pra Gente Cara Repara Na Rua Não Tem Ninguém Na Rua Os Caras Foram Pra Onde Os Que Fugiram Não Posso Ideia Cara Tava Todo Mundo Aqui Cercando Os Que Fugiram Eles Foram Pra Saída Convencional Do Shopping Quem Tinha Carro Pegou Carro E Saiu Zuncado E Segurança Que Tá Com A Cachado Seu Carra Caramba Então São Ponto Os Cara Os Do Mestre Se Importa Com NPC Cara Nunca Esquece Isso É É É Jogador Tá Então Cara Pra mim A galera Fugiu Vocês Viram Todo Mundo Saiu Correndo Desesperado Mesmo E Foram Que Foram Já que Você Conseguiu Ligação Direta Em Um Faz Em Outro Também Dá pra Todo Mundo Só Tem Mais Duas Pessoas Além De Nós Cinco E Uma Criança E Uma Criança Eu Não confio No Motorista Então Você Vai Sozinho Tchau 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 Vamos Entrar Lá Todo Mundo Vamos E E Rafael Abandonou Está No Carro Da Polícia Ele Foi Com A Gente Beleza Vocês Estão Saindo A gente Está Fazendo Tipo Carro De Palhaço Minha Mulher Está No Colo Segurando Meu Filho Tipo Estou Sentado Na Janela Por Cima Do Carro Uhul Com A mão Para Cima Tipo Uhul Carnaval É Um Camburão Tem Espaço Lá Trás Para Bandido Mas Bandido Vai Na Tá A Gente Vai Para Onde Cara Vai Do Rafa Vão Para Rodoviária Gente Sai Da Vamos Lá Para Casa Cara Vou Para Casa Então Seu Pai Seu Pai Mora Aqui Nossa Meu Aqui Mora Cara Aqui Vem Rio Branco Depois Rio Branco Espera Bolívia Na Vamos Picar Gasolina Pelo Menos Da Gasolina Do Carro Até Casa Do Seu Pai Sei Lá Ô Edson Eu Estou Reparando A Rua Mesmo Tipo Assim Se Estou Vendo Gente No Chão Se A Parada Que Aconteceu Que Derrubava As Pessoas Era Só Dentro Shopping Tentando Dar Uma Olhada De Como É Cara Dando Uma Olhada Na Rua Você Vê Que Tem Muito Carro Parado Estacionado Aí Pessoa Mesmo Você Não Tá Vendo Ninguém Não Tirando Aquelas Trinta Que Estavam Com Vocês Dentro Do Mercado Que Saíram Correndo Por Aí Parece Ter Carro Largado No Meio Da Pista Bloqueando A Saída Nada Ou Estacionados Mesmo Como Se Ninguém Tivesse Mexido Aí Cara Eles São Parados Assim Aqui Não Dá Pra Você Checar Aqui Faz Parte Do Muro Do Shopping Então Você Vê Só Assim Por Sima Sabe Tipo Não Uma Meia Parede Mas É Uma Parede Pouco Baixa Mais Ou Menos E Tem Aquela Grade Por Sima Então Você Tá Vendo Um Teto De Carros Ali Aparentemente Eles Estão Parados Normalmente Tá Tem Nada É Só Pra Saber Se Eles Foram Largados De Qualquer Jeito No Meio Da Rua Ou Só Tavam Parado Não Tavam Parados Tá Mas Como Você Consegue Ver A Altura De Um Carro Você Olhando Assim Você Não Vê Cabeça De Ninguém Tá Beleza Eu ligo GPS Waze Vê Se Tem Trânsito Alguma Coisa Assim Aparentemente Cara Não Tem Ninguém Carro Da Polícia Tem Já Tem Ninguém Dá Reportada A sua Frente Cuidado Buraco Na pista Cara Três Métros Puta Que Você Vê Que Assim Depois Da Saída Do Shopping Tem Uma Caveirinha Assim Radiação Aparentemente Tá Tudo Tranquilo Então Vocês Vão Pra Casa Do Vai Do Mapa Rio Branco Vamos Mudar Vocês Aqui De Mapa Rapidinho Só Pra Vocês Vê O Cara Fez O Mapa Pra A gente Não Usar Não Tranquilo É Pode Voltaram Pra Entrada Não Entrada Principal Aqui Voltou Pro Shopping Isso Vocês Voltaram Pro Shopping É É É O Que Eu Quero Quando Vocês A Saída Principal Ela Fica Aqui Por Essa Entrada Que Exatamente O Lugar Que O Leandro Acidentalmente Não Matou Não Apertou O Gatilho Quando Vocês Estão Passando Por Aqui Até Pela Quantidade De Carro De Polícia Você Tem 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 Dá Uma Certa Manobrada Tem Que Passar Bem Devagar Zinho Vocês Reparam Que a Porta Que Entrada Do Shopping Ela Tá Completamente Aberta E Que O Corpo Do Rapazinho Que Havia Sido Morto Aqui Na Entrada Ele Também Não Tá Aí E Recolheram O Corpo E Os Outros Tinha Mais Gente Caída Ou Não Na Na Verdade Vocês Só Viram Que Caiu Ele Na Situação Eles Deram Um Tiro Só E A Pessoa Veio A Falecer Só Que Olhando Pro Chão Vocês Notaram Que Tem Porrada De Cápsula Que Foi Disparada Então Vocês Acham Né Vocês Vem Aqui Aqui Na Entrada Mas Vocês Acabam Uma Poça De Sangue Mas Vocês Imaginam Que Seja Meio Que Como Eu Posso Dizer Pelo Tiro Que A Pessoa Levou Escorreu Pra Lá Mas Olhando Um Pouquinho Mais De Cuidado Vocês Vão Dar Uma Parada Pra Dar Uma Olhada Mano Que Aconteceu Aqui Então Quando Vocês Param De Fato Pra Ver Vocês Notam Que Tem Como Se Fosse Pegada Cara Ontem A Noite Deixando É Tipo Sabe Pisou No Sangue Foi Embora Pra Dentro Ou Pra Fora Pra Fora Qual O tamanho Da pegada Normal É Assim Tipo Por Aí Quer Ver Um Dragão Bebê Filhote Eu Olho Aquela Pegada Ali Ah Mano Pessoal Conseguiu Saí Por Aqui Então Porta Aberta O Policial Evacuou Vocês Estão Olhando Isso Aqui Ainda Vamos Bora Ontem Não Cara Pode Ter Acontecido Alguma Coisa Tipo Cara Meu Celso Tá Com Bateria Zerada Né Quem Tava Perguntando O Novato Novato Fala Um D100 E Um D10 Cara Você Já Tá Com 60% Na Sua Bateria Cara Tipo Começa Tipo Tirar Foto Dessas Coisas Cara Postar Esse Negócio Aqui Cara Esse Massacre Doença Pô A gente É testemunha Ocular Velho Pode Escrever Um Livro Pois Negócio Os Presos Do Shopping Do Acre As Bruxas Do Acre O Garoto Do Menino Do Acre De Novo Isso Dinossauros Atacam Novamente No Acre Uma Vida A cada Sete Anos Ele Volta Depois Depois Do Diz Do A 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 Olhar Mais Ou Menos Em Que Direção As Pegadas Foram Mesmo Sem Parar Muito Ali Eu Vou Pondo A Cara Lá Dentro A Saída É A Saída Dado Deixa eu Fazer um Desenho Aqui Né Assim A Saída Fica Aqui Aqui Seria Saída Mais Ou Menos Então Tipo Não Arrasta Muito Tempo De Pegada Tipo Vem Até Mais Ou Menos Aqui Eu Olhando Para o Shopping Deu Um Pulinho Lá Dentro Vendo As Coisas Vem Alguma Movimentação Vou Até O Corredor Com Cautela Deu Muita Merda Aqui Cara Para Que Presta Cara Volta Vamos Bora Vamos Bora Fica Aí Se Quer Ficar Fica Eu Olha Se Vou Lá Dentro Rapidinho Volto Vou Entro No Carro E Tiro Umas Fotos Bato Propagada De Sangue Você Vai Entrar A Porta De Vidro É Uma Porta De Vidro Normal Tá 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 Estancarada De Uma Estalhada No Carro Rolou Intimidação Aí Cara Pera Pera Pô Dão Grita Olha Só Olha E Volto Anda Picheado Olhando Lá dentro Tá Escuro Você Vem A luz Vermelha Piscando Lá Dentro E Aqui No Corredor Até Você Também Tinha Tinha Visto Você Não Enxerga Ninguém Nossa Recolheram Os corpos Só acordou Que bom Volto Lá Pro carro Então Simbora Mais um Desenho Aqui Só um Minutinho Minha Forma Que São Caixões Não São Carros São Carro Carros Aqui Estão Vocês Aqui Sim A gente Pode Fazer Um Cachorro Carro 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 Uma Cova Coletiva É Uma Cova Coletiva Tira o zoom No shopping No cantinho Aqui Aqui Eu estou Estou na outra Entrada Edson Depois me fala Como é que você faz Para o mapa Para o lugar Para que você Quer Segura o shift E Dá o ping Ah Valeu Aí ele vai Tá Então Quando você está Voltando Né Aqui Enquanto o Felipe Gentilmente Te apressa Você nota Que Aqui Mais especificamente Tem uma poça De sangue Eta Lasqueira Tá E Perto do carro Perto do carro E aqui No Esse carro Em particular Aqui A frente dele Está bem Digamos assim Lavada De sangue Meu Deus Ah Para onde com essas pessoas Tipo Eu fico pensando É o mesmo Assim Eu volto Vou indo Voltando Lá para o carro Passa Assim Olho Por dentro Do carro Se tem alguma coisa Mas Assim Vou embora Olho Cuidadosamente Assim Com medo Mas Começa Como é que fala Começa Quando vê muito sangue Começa a tremer Assim de medo Mas vou voltando Para o carro Bele Vocês estão No carro Agora Vamos sair Do shopping Vambora Vamos meter o pé A Amar A 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 Fala Fala Por favor Pague o ticket Rebeta a catraca Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo De fora desse carro Pô Pera aí Tipo Eu falo É o sonho Fazer isso Não é verdade Cara Eu quero fazer um pedágio Eu falo Eu falo Eu falo Se fosse um pedágio Eu faria com gosto Tá Põe Caixão Eu falo Caixão 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 Tirei o O caixãozinho Vocês vão seguindo a vida de vocês Todos alegres, felizes e saltitantes Até que Deu merda Vocês se deparam Com isso aqui Vocês estão vendo aí Uma encruzilhada Tem um Aqui sim Você vê que os carros Foram abandonados E nesse trajeto aí Eu não sei quanto tempo A gente levou nesse trajeto Se foi curto Mas Zero pessoas Zero pessoas Tá E até uma coisa Chama a atenção De vocês Algumas casas Elas tinham a porta aberta O que eu estava na floresta Ô Rafael Liga pro seu pai Eu ligo Tipo esses carros Estão bloqueando o caminho Ou estão tipo Dá pra passar com o carro Como é que está a situação Sim Se vocês Se vocês derem uma subida na calçada Dá Mas No geral É um cruzamento Aqui está um pouquinho Largo demais a rua Mas É um cruzamento Normal Tipo duas faixas indo Duas faixas voltando E assim Tem carro parado Em praticamente toda a faixa Não vou ficar paga não Vou passar Bata em tudo O carro não é meu mesmo É Sobe a calçada Não Precisa bater no carro não Não A gente não pode quebrar esse carro Cara Aproveitar que está Que está Eu dou uma ligada Para De volta Para São Paulo Aqui Ver se consigo Entrar em contato Com minha família Alguma coisa Tá Enquanto Vamos Tratar da ligação Do Rafael Primeiro Rafael Você liga Telefone Toca 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 Mas Mas Tipo Não atende Que merda Cara Vai não atende Mano Ligo pro Filks Também Mesma coisa Pô Que não atende Vamos rápido Leandro Acelera aí Acelerado Ué Se o Gael Está acordado Ele acordou Se você Se você Se você Tentou Acordar Ele acordou Ah não Beleza Tá bom Eu tentei acordar Assim Só para garantir Leandro Dirigir Dificuldade 6 Eita Geral sem cinto Gasta o bene Gasta o bene Opa Tá bom Gente Ele não tem dirigir Ele está dirigindo Sem ter dirigir Você acredita nisso? Caramba Leandro Dirigir É agilidade Só queria te falar Você bateu Não Fica quieto Fica estrela Como você está dirigindo o carro Se você não tem dirigir Na ficha Eu falei Para me deixar dirigir Caramba Não acredito nisso É que eu comprei a carteira E assim Leandro mata todos nós Próxima campanha Quem é o próximo É semana que vem O próximo jogo Deixa eu Fazer Deixa eu dirigir Essa porra Velho Tá dirigindo certinho Não se bate A gente não notou A gente não notou Durante o trajeto Que ele está fazendo Umas barbeiragens Não Ah cara É que assim Vocês viram que Tem carro caído Tem carro caído Não Tem carro Parado no meio da rua Então ele dá uma balançada Ele sabia ir para frente Enquanto precisava virar Ele estava indo lá Parecia que estava pilotando Um tanque Mas estava indo Sendo lombado Ou pessoa Ele passou Olha Tu sabe Dirigir Na moral Não Sabe eu sei Ele não colocou na ficha Por que? Eu imaginava Que essa perícia Ela poderia Dirigir Pegar qualquer coisa Não Qualquer coisa de astúcia Ah Então eu vou tirar De momento E botar um 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 De fato Na hora Que o Leandro Com seu Suave Jeitinho Foi passar Por cima da calçada Surgiu uma pessoa Que Passei por cima Meu Deus O bebê E aí E aí Era o pai Do Rafael No reflexo E aí No reflexo De tentar Tirar De cima Ele acabou Não O Leandro Nunca ia tirar Do carro De cima Da pessoa Não Não ia Eu ponho a mão No volante E puxo Tá ligado Eu só A gente sabe Que não Conscientemente Eu ponho a mão No volante E puxo Pro lado Tá ligado Tipo Não Não rolou Não Então Quem Quem desviou Mesmo Foi o Rafael Porque o Leandro Ia passar direto Entendeu Faz um teste De agilidade Só pra ver Se vocês Vão sofrer dano Ou não Todo mundo? Não Só o Rafael Ele conseguiu Impedir A desgraça Beleza Vocês não sofrem Dano nenhum Tá Mas É rápido Você vai na vida real Rafael Sou Opa Opa Com o Gifu Ali Mestre Chan Ele tava passeando Com o cachorro Ele faz exercício Ele já é melhor Do que qualquer um Disse aí Que eu já puxo O volante Leandro Por favor Dá de passeio Deixa que a gente Dirige Cara Você vê que Ia catar em cheio Na desviada Do Leandro Não Vocês não vão ver O cara não Senhor Você tá bem Senhor Tá Mas Tem uma pessoa Tinha uma pessoa Aqui E cadê a pessoa Ela Eu tô Tô sem token Pra pessoas Não O que aconteceu Com ela Não O Leandro Disse É a parada Tá olhando Com um cara De assustada Ela tá parada Tranquilo Ô senhor Tudo bem Senhor A pessoa É homem É mulher Criança Senhora Ei senhora Senhora É homem É mulher Criança O que que é É um homem Tá Ele tá parado Não Vamos ali Como se foi Ele foi prudente Eu vou engatar A ré 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 Eu vou engatar Eu vou engatar Eu vou lá falar Com o cara Lá do lado De fora Eu faço sinal O que que tá acontecendo Não sai do carro Não Preciso sair Não Eu saio Você vai investigar Esses outros carros Aqui Eu falo O que que tá acontecendo Você sai do carro O que que você faz Não Tendo o carro Tendo o carro Eu grito Tendo o carro Tá Rola um perceber Aí Rafael vai levar Primeira Primeira mordida Cara A pessoa Nada Cara Eu vou bater a alma dele Agora Os olhos da pessoa Estão brancos Você percebe Que ele nunca realizou O sonho Não Cara Você Você vê Quando ele tinha 12 anos Né Ele tá parado aqui Olhando Meio que nessa direção Nem Nem parece ter tomado Conhecimento Da existência de vocês E ele tá segurando O braço dele Né Tipo Como se tivesse É Sabe Tipo Vegeta São as drogas Segurar Eu não sei Eu não vi Dragão Não Você não viu Dragon Ball Cara Imagina que é o seguinte Não Ô Felipe Ele tá como se fosse Machucado O braço machucado Ah tá Saquei Alguém caiu Calma aí Quem caiu Ele não tá com o braço Arrancado E segurando o braço Eu imaginei isso Na hora Eu também Na verdade Ele tá com o braço Ele tá com o braço Ele tá com o braço machucado Lembrando que eu tirei 15 Então E aí quando você olha Você percebeu que era uma mordida Cara Não Você percebeu que Ele tá Não tá segurando o braço dele Mas que o braço dele termina Mais ou menos no cotovelo Vê-lo Eita Ela tá lasqueira Tá sangrando Moço Tá doendo Tá sangrando Quer um bandage Pegando americanas Ele tá sangrando Ele tá segurando o braço Machucado Cara E tem alguém que é médico Aqui não Tá jogando Não Eu olho lá A gente tem um doutor Cadê o Rafael Eu sei Eu vou lá ver o cara Mano Não Cara Eu vou Eu vou Junto com o Rafael Eu vou lá ver Mano Tipo Senhor Senhor Pega Já vou Tipo Eu vou olhando Assim Vou olhando pro cara Vou vendo o ferimento dele O que tá acontecendo aí Senhor Senhor Por favor Meu nome é Rafael Sou socorrista Posso prestar o meu socorro Tem procedimento Pô Você chama ele Ele não Aparece Cara Eu olho Filipe Você vai tocar nele O Rafael Já tocou Né Não Mas eu quero saber Você vai tocar Também Não Tocar não Eu acho que assim O Rafael foi O Rafael foi lá Ajudar Como eu sei que ele entende Um pouco Eu vou Eu vou Eu vou Perto Tipo Pra ver o que tá acontecendo Mas não vou encostar a mão nele Beleza Talvez Acho que não Mas o Rafael encostou Não Cheguei lá Já peguei o celular Assim com a lanterna Jogando mirando no olho dele Pra ver como é que tá as coisas Como o senhor tá em pé O senhor tá doendo Você vê Quando você joga assim A luz No olho dele Você vê que a pupila dele Demora um pouco Pra Pra reagir Pra luz Mas aí De repente Ela vira pra você E ele começa A gritar Aí como eu tenho Ele sai correndo Ele tinha algum trauma Na cabeça Entra no carro Entra no carro Ele tá Vocês tão achando Vocês tão no filme Cara Para com isso Não vai dar nada Errado Você acha que Você tá na aventura de RPG Pô Leandro Rola um Um D10 aí Rola qualquer dado aí Par O carro ainda tá funcionando Impa Ele morreu Não sai não Não Mas você bateu Mas você bateu Eu bati A primeira coisa Aperta Aperta A embreagem Porque o carro não morreu Rola aí Rola aí Joga o dado aí Para discutir Beleza O carro ainda tá funcionando Mas sai da direção Não Não vou sair não Bola entra todo mundo aí Alguns dos outros carros Tem chave Tem chave Negócio Não O cara tá gritando Vamos lá pro cara O cara tá gritando E aí O cara tá gritando Eu vou passar por cima dele Mas ele Ele tá normal assim? Como assim Ele tá normal Ah não Tipo Não tem nada estranho Além dele tá gritando E sem braço É só isso É só isso mesmo? Ele tá coberto de sangue Né A roupa dele tá toda Cheia de sangue Tem buraco de bala nele? Só por uma vez Não Que bom Cara Eu empurro o cara Eu empurro o cara Pra tipo Ele sair de perto É maluco A cara é maluco É maluco Tipo Perdeu o braço E tá loucão Ah que ele é foda né cara Puta que o parede Cara Você empurra ele Ele meio que Cai no chão Continua segurando O braço dele E tá gritando Cara esse cara é doido Vambora Vambora Ô Rafael Vamos tirar ele daqui Vambora Tá gritando de dor mesmo? Cara Tem uma coisa muito errada com ele Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo de verdade Tem que tirar ele da pista Ele vai morrer Eu vou passar por cima Rafael Rafael Estanca esse negócio aí Estanca esse braço dele aí Eu olho assim Nossa Felipe É muito pilha errado né mano Estanca aí Não Estanca aí Cara Ah se eu souber fazer Eu faço Eu sei fazer Não sei Não Cara Eu falava que ele Dá coisa errada Olha pra cara dele Cara Isso não tá normal Eu vou tentar estancar então Ele tá com trama na cabeça Ele não tá reagindo a estímulo Cara Eu vou tentar estancar Ô Edson Tá Cara Assim que você encosta nele Ele dá quatro em curar Que é de astúcia tá Olha Não é importante Quando Eu vi vários vídeos da internet disso Quando você encosta nele né Pra poder fazer um tourniquete ali Você nota uma coisa Lembra quando você encostou no menino? Não Você não lembra Você encostou no menino? Ele tá suando Ele tá suando gelado Felipe Você tocou com uma criança? Você tem a sensação de que ele tá quase suando frio Meio Tá gelado Sabe? Ele tá É Meio febril Ele tá estranho E no outro lugar tem um agente da FBI com a criança Onde o Felipe te tocou? É a ponte no boneco É a ponte no boneco A ponte no boneco Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou enfaixar o braço dele e tal Eu pego uma sala que eu peguei na Americanas lá Eu acho que o cara tá morrendo Cara Tipo Cara Tipo Eu chego perto dele Que agora que ele tá caindo no chão Eu não tento mobilizar ele Porque Como é que fala? A pessoa tenta reagir Mas cara Eu olho o óleo dele Eu olho o tempo de resposta Eu olho o sangramento Felipe Esse cara Tá muita coisa mais tranquilo Não é só isso não É o sal cara Pega sal lá Pega sal na mochila Então eu vou pegar o feijãozinho lá do Goku então Que é o sal curativo Semente dos deuses Pega o sal na minha mochila Anda É o negócio É a doença lá O troço do troço Sei lá o que é isso Que gás é esse Que troço? Mano Vocês tão vejando com esse troço aí Gás Cara Você tava Cara Você tava dormindo Você não sabe de nada Pega o sal lá Eu vou lá Pega o sal lá Eu jogo na boca do cara Bom Rafael Seu pai mora muito longe daqui Cara enquanto isso É eu falei Cara não Mas eu tipo Eu preciso atrás dele Tipo Eu saio do carro E tento ver se os outros carros Tem Tem alguma chave no contato ali Tem Fala o Robert A gente vai lá A maioria deles tem Não Vocês tão perdendo tempo Eu tô procurando Meu pai Rapaz O cara tá morrendo aqui Eu entro no carro Podia ser seu pai É mas não é Então eu vou atrás do meu É isso aí cara Eu tento virar a chave ali Tá funcionando Você viu Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando Os outros carros agora Que o véio tá meio Estancado Tá mesmo assim Sem reagir Me ajuda a arrastar ele Pra 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 rua Eu pego ele Não Eu pego no canto Eles vão levando ele Só que eu pego do lado Do braço inteiro Que eu tenho nojinho Do loucinho Odisson 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 Vai comigo Odisson Então vamos lá Eu ligo o carro E Cara Não vão Cara Não vão separar Espera um pouquinho A gente tá indo A gente tá indo Com você Calma Só deixar o cara Em segurança Aqui Tá bom Vai rápido Mas eu fico no outro carro Terminamos Já aqui Vamos lá A gente coloca ele na calçada E vamos embora Eu vou pro carro Que o outro não tá dirigindo É Vem Leandro Não Eu vou no outro carro Eu tô dirigindo Não Que você vai bater Você vai bater no carro da frente Tem algum outro carro Tem Tem chave Cara É o que o Rafael fez Ele saiu Foi olhar o carro A maioria deles Tá com Chave sim Cara Eu não confio nele Eu vou pegar um carro Só pra mim Dá uma olhada Se tem alguma coisa no carro Algum bicho Alguma coisa Sabe no Acre Eu vou ter alguma coisa De mais uma cobra E pego Olho na mala E vou Vou pegar outro carro Já vou atrás também Tinha um dinossauro Dentro do carro Pô Não duvido não Quando você tá Ascurando o carro Pra ter certeza Que ele Que ele tá limpo Você nota Que existem Tanto o Rafael Que saiu Entre os carros Pra ver Tem três pessoas Caídas No chão No meio Isso tudo Vixe Ah galera Eu não vi Eu já dei partida E tô saindo com o meu carro Tá Só avisando Eu não vi Se eu tivesse visto Eu ia agitar Você não viu Ah eu olho Cara eu olho assim E vou olhar pra elas Não tem como Tá na minha frente Assim Elas tão tudo caídas Ensanguentadas Tudo a mesma coisa Só com um dos braços É isso? Cara Você vê que Todas elas Aparentemente Tá com uma poça De sangue Embaixo Cara Antes de entrar No carro Assim Eu olho Eu olho Tá uma coisa Muito errada Tô me arriscando Muito Eu vou Entro no carro Já abro na bolsa Aquele pacote De luva Descartável Que eu peguei Na americana Tô botando na mão Tá dando nojo Já E vamos indo Seguir o comboio Beleza Temos o Rafael E o carro Eu chego a parede do carro Bora que eu tô Vindo Escota da polícia Chamar a polícia Então temos Vamos lá Quem tá em qual carro Tá todo mundo com o Rafael Só os Só o Leandro Os retardados sozinhos É Então tem o Leandro Levando a polícia Não Abrindo o caminho O O Giroflex Abrindo o caminho Pra ninguém Ninguém E dois atrás Temos então O O O Rafael O Hudson E a família Junto com O Rafael O Felipe O Hudson Não Junto com o Rafa Não Mas Tem que Você vai passar Policial Você é doido Você tem Dirigir né Rafael Pelo amor de Deus Eu tenho Eu tenho Deixa eu testar aqui Pera aí Cadê Não é responsável Igual o Leandro Eu não Como é que rola Você quer só clicar no dado Não É Assim Aqui ó Nossa Nossa Não brincadeira Tenho sim Tenho sim Então vocês estão em três carros Não É Dois carros e uma máquina Qualquer momento Vai explodir Aqui eu não Dois carros e uma viatura A viatura da morte Tudo bem Vocês largaram o tiozinho lá no Na Sobre seus remédios Tchau Largaram o tiozinho lá na Na sarjeta E foram embora Quem tá dirigindo aí É o É o Leandro E os dois Rafael Né Isso Então Os três Rola perceber pra mim Ó Se eu ver que é alguma coisa assim Estranha Eu vou passar Olha Perceber é astúcia Perceber é astúcia Olha só Aí Leandro Cadê o seu É o meu aí É mas ele tá em Não Seu pó pra toda obra agora É a chance Não Eu passei com o tempo Então Todo Não Todo mundo não O novato Tava Todo feliz Não não Vou rerolar Vou rerolar Ele rola Ele tava procurando Uma estação de rádio Não não Vou rerolar isso aí Não quero Cadê Cadê Preciso usar Perícia Perícia Passei Com sete Beleza Tem que gastar BM Tá É Calma Muitas alas Tá tranquilo Estamos Agora estou igual a vocês Menos o Leandro Menos o Leandro Estamos na reta final Por reta final Não fala isso Não Não quero morrer Por hoje Cara Assim que vocês saem Desse engarrafamento E vão seguindo Por essa rua Aqui Vamos por essa rua Aqui É mais direita Vocês olham pelo Pelo retrovisor Vocês veem que Essas pessoinhas Estavam caídas Aqui Levantou Elas Estão em pé Eita lasqueira E não só isso Estão correndo A terra da gente Vocês notam que Nessa rua Aqui Do shopping Que foi Por onde a gente veio A rua do shopping Vocês vieram por aqui Por baixo Vocês vieram aqui Por baixo Vocês vão por aqui E vocês notam Nessa rua Aqui Nessa rua Vocês veem Que ela está Com uma grande Quantidade De pessoas Todas elas Estão Na rua Como se fosse Uma passeata E elas não estão Gritando Fora Temer Elas estão Fora Bozo Volta Temer Elas estão Simplesmente Em silêncio Cara Desliga Esse giroflex E assim A gente fica Por aqui Hoje Eu quero saber Se o cara Que eu salvei Está andando Cara Você largou Ele na sarjeta Ele estava andando Como assim Se ele estava andando Quando você largou Ele Não Você largou Ele aqui Ele é nosso Minho Ele vai segurar A gente Ele levantou Não Ele está sentado Lá ainda Só quem Levantou Foi um pessoal Que surgiu No meio Dos carros Eu falo Galera Os mortos Estão levantando Você fala Com quem Você está sozinho No carro Não Eu estou sozinho No carro Para mim Tinha alguém Comigo No carro Não Você está Sozinho Estou escutando A pior música O que eu preciso Então